No ar mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Gora e pelo Potagora.com Muito obrigado pela sua audiência, hoje teremos um programa sensacional Tá bem acomodado? Vai prestar atenção, larga o celular e vem pra cá que hoje nós temos As melhores atrações da TV Andrinho Barros no palco e suas pilheiras Tem ainda rolezão com a descoladinha Ela é maravilhosa, Tainá Bernadon E as melhores barcas pra você curtir em casa No Botando a Mão na Massa Minha queridíssima amiga Rafinha Liroc vai ensinar pra gente Como fazer um delicioso bolo com cobertura cremosa de paçoca E vamos receber também a galera da dança portuguesa Majestade de Rosário Gosto demais Que vai fazer uma super apresentação no palco Tem ainda o quadro no hype com Jardim Moreira e Miguel Braga O universo geek sensacional em clima de São João, viu? E o som fica por conta Do cantor Tiozinho do Piseiro Tem Tiozinho do Piseiro em instantes aqui Não fazemos qualquer negócio Mas eu estou vestindo Glen Closet Roupas maravilhosas de até 50% de desconto Tem pra homens Enzo Milano, Agoste e Dudalina Roupas, olha, refinadíssimas Você sabe o que é aquela roupa bacana, refinada, maravilhosa Que você compra e dura anos? Esta é Glen Closet Eu tenho meu guarda-roupa, é mais da metade só a Glen Closet Coisas maravilhosas, calças que cabem em mim, confortáveis que duram muito Compre Glen Closet no telefone 85042227 85042227 E o Instagram é arroba glencloset.slz É no Instagram pra você procurar Tamidas e uma equipe maravilhosa Agora vamos lá, Ranzone Pro núcleo de entretenimento da TV Guaraco Nosso querido Andrinho Barros Vamos lá Fala Andrinho, como é que você está, doutor? Tranquilo e calmo Boa tarde pra você que está em casa agora Curtindo este programa maravilhoso Que está levando entretenimento até a sua telinha Bem, Andrinho Eu quero falar aqui nesse começo de programa Agradecer a Carol Sampaio Pelo tempo que ela esteve conosco Muito obrigado, Carol A KS foi ouvir a churumela do Minardi E agora foi ganhar dinheiro com o Josimar de Maranhãozinho Eu não vejo problema nenhum Eu também não Inclusive torço Hein? Eu também não Inclusive torço que ela fique bem, maravilhosa Nossa amiga Contribuiu muito aqui com o Sistema Guará E eu vou considerar como se ela ainda estivesse aqui Mas que ela está numa missão diferenciada Em breve teremos novidades desse horário do final da tarde aí Você já vai ficar sabendo Liga aí que sempre vai ter Rádio Guará de 5h30 às 6h E a KS agora vai estar na resenha política Não sei até quando, mas torço pra que dê certo Lá com o Marcelo Minardi Agora eu quero ver o Zé ficar mandando foto pra ela Ela vai sentir falta Aê KS! Meu amor, olha a foto aí Ela vai sentir falta, com certeza Calma aí Mas assim, a gente vai ao longo do tempo, né Aprendendo que em comunicação a gente dá as nossas contribuições Fica pra história E aí os próximos dias, os próximos tempos nos fazem Rememorar aquilo que é importante, aquilo que é bom Então KS, beijo Você foi linda, você fez muito sucesso por aqui E vai continuar fazendo lá na nova FM Cheio de cobra que voa lá Mas é um lugar legal É um lugar bom Você pode mandar o WhatsApp pra gente 855-335-38 855-335-38 É o WhatsApp do Fazemos Qualquer Negócio Da Rádio Guará também E o Instagram ArrobaTVGuará23 Pra você ficar de boa aqui com a gente E conhecer tudo o que rola, tá? Mas quem quer promoção? Quem quer entretenimento? Quem quer o melhor conteúdo? Vai lá no Instagram ArrobaFazemosQualquerNegócioTV Tem promoções? Já rolou pizza? Já rolou ingressos do Vaparaíso? Já rolou equipamentos eletrônicos? E vai rolar sim! Conteúdo maravilhoso o tempo todo Então acessa lá ArrobaFazemosQualquerNegócioTV É o Instagram do nosso programa Com promoções incríveis e lógico A presença do nosso conteúdo E da agenda Que rola no programa sempre Tá aí a tua paixão, Andrinho Barros Chega a hora dela, né? De brilhar com aquela vozinha maravilhosa Cabelos loiros Ó, e cheiroso Você viu o look de São João dela? Eu vi Uma maravilha Olha, moça da roça Essa daí Só que eu nunca vi moça da roça usando vans Aí, né? Complicado Mas Ela gosta de surfista Mas Depois É o Andrinho que Né? Satisfaz Para Para o quê? Sabe que menina rica adora Fazer um turismo de pobre, né? É Menina rica adora turismo de pobre Menino faveladinho e tal É Você tá na moda, né? Ai, ai, ai Mas falando sério Respeitando a nossa querida amiga jornalista Gente boa Descolada Tainá Bernardon No Rolêzão E ai, pessoal Chegou a sexta-feira E o Rolêzão Tá em clima de São João E nós preparamos Uma agenda especial Para animar o seu final de semana em casa Eu sou a Tainá Bernardon E o Rolêzão Tá começando Hoje tem live junina de Luan estilizado A partir das 20 horas Se preparem que o porrozeiro vai cantar só as melhores E amanhã vai rolar live Carvalheira e Xande Avião na Fogueira Às 20 horas O artista promete cantar muito o forró das antigas E ainda vai ter participações especiais Agulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Babados, chotes e chachadas Segura as pontas Meu coração Domingo tem live de calcinha preta A partir das 18 horas Já arrasta o sofá e prepara para curtir a maior banda de forró do mundo Oi Você que quis assim Não quis cuidar de mim Me treme mais Não soube da forma Hoje eu quero mostrar alguém Que me ame também Que me dê carinho Que me dê amor Esse final de semana está cheio de lives De coisas boas E também não podemos deixar de falar do lançamento da Globoplay O documentário Lecha mostra esse poder Já está disponível na plataforma Que mostra desde o passado humilde da cantora Até os dias de hoje Você vai poder conhecer um pouco mais da vida dessa artista incrível Ele tá vendo o pulpo tão descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo o pulpo tão descendo Tá querendo Tá sofrendo Na Netflix A segunda vista já está disponível pra assistir A comédia romântica conta a história de uma comediante Que encontra o homem perfeito Mas a sua melhor amiga não está convencida de que ele seja tudo isso E quer que ela participe de uma investigação pra ver quem ele é Então já aperta o play pra você que adora um filme clichê E a minha coloração no cabelo Foi feita no salão Delis Beauty Que está te esperando com todas as normas de higiene e segurança Pra você que deseja ficar ainda mais linda E ter uma mudança no visual Agende agora mesmo o seu horário O número para contato é o 3268-7405 E fica localizado na Avenida dos Holandeses no São Marcos Center E o Instagram é o arroba Delis Beauty O meu cabelo e a make de hoje e esse look junino foi todo produzido no Orlando Cabelereiros Lá tem todos os serviços de cabelos, unhas, maquiagem e muito mais O Instagram é o arroba Orlando Cabelereiros E também o Orlando Fantasia está retornando suas atividades com tudo O Instagram é o arroba Orlando Fantasia E o número é o 988-69-0098 Não perde tempo e faça uma visita O nosso rolezão está chegando ao fim Se quiser mandar alguma sugestão Mande um WhatsApp para o número 985-533538 Ou via inbox na minha rede social Arroba Cabernardon E por hoje é só pessoal Sexta que vem tem muito mais Um beijo e se cuidem Maravilha! Beijo Tainá para você Mas olha só pessoal Ultimamente nunca se falou tanto, tanto em cuidado com a saúde, não é mesmo? Agora tem outra parte desse cuidado Que a gente não pode esquecer jamais A saúde bucal Para isso a Avenida tem um plano odontológico perfeito para você Com valores a partir de R$ 29,90 Você conta com uma ampla rede credenciada Com mais de 15 mil profissionais e cobertura nacional Ainda pode marcar suas consultas pelo aplicativo site E direto no consultório do seu dentista Vem para a AP Vida Faça parte desse plano que já tem mais de 20 anos de atuação E cuida de milhões de sorrisos pelo Brasil Ligue gratuitamente para o call center Ou aponte seu celular para esse QR Code que vai estar na tela para você Aparecendo e faça já seu plano Olha, o telefone é 0800-284-9131 0800-284-9131 AP Vida É saúde pra valer Bem, meu caro Andrinho Barros Você gostou, né? Você gosta da Tainá? Eu sei disso Eu sempre gostei A menina é boa A menina é talentosa Ela tem talento, gordão Ela tenta... E traz só agenda boa, viu? E eu vou assistir esse filme aí da comediante aí Gostei da história Qual história? Tu não viu não? Vi Da comediante lá que ela se apaixona pelo caboclo Que aí ela tenta... A amiga dela diz que esse penhão é o penhão ser preva E tenta convencê-la Lembrei de Amy Schumer Amy Schumer é uma comediante Conhece? Conheço, mas eu conheço ela de uma forma muito negativa Porque os comediantes americanos não gostam dela Que ela rouba alguns textos Mas a Amy Schumer Eu fiquei impressionado que ela tava bombando no comediante Eu tô falando feito besta, né? Eu amo Schumer no Comed Central Amy Schumer É uma lorinha E aí, compadre Eu fui comprar o livro dela na americana Sabe quanto tava, Andrinho? Três reais É, tô te dizendo Ela tá queimada nos Estados Unidos Ninguém gosta dessa mulher Mas, enfim Assistam aí nas plataformas digitais Mas deixa eu falar de música boa Vamos pro Nordeste E as coisas boas Esse cara tá bombando aí no Nordeste inteiro Tem um repertório maravilhoso Uma produção incrível Com vocês aqui não fazemos qualquer negócio Com repertório bacana, alegre Pra cima Pra alegrar a vida da gente Olha pra você conhecer melhor Com isso o trabalho maravilhoso do nosso querido Tiozinho do Piseiro Vaquejado ela Perdeu o amor da minha dozela Vaquejado ela Vou ter que escolher Vaquejado ela Ter que vender a minha cela Vaquejado ela Vaquejado ela Difícil escolher É Tiozinho do Piseiro Pra todos os vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Eu sou um bom vaqueiro Ninguém vai negar Não largo minha cela Não largo minha cela Vaquejado é meu lugar Então não se apresse se quiser me amar Me conheceu assim Nas pegas de boi Pra as bandas do norte Já fui agricultor No amor Não tive sorte E a disputa mais difícil É ter que escolher Vaquejado ela Perdeu o amor da minha dozela Vaquejado ela Vou ter que escolher Vaquejado ela Ter que vender a minha cela Vaquejado ela Difícil escolher Vaquejado ela Perdeu o amor da minha dozela Vaquejado ela Vaquejado ela Vou ter que escolher Vaquejado ela Ter que vender a minha cela Vaquejado ela Difícil escolher Vaquejado ela Perdeu o amor da minha dozela Vaquejado ela Vaquejado ela Vaquejado ela Ter que vender a minha cela Vaquejado ela Difícil escolher Vender a minha cela Vou amar você Tiozinho do Piseiro Fala Tiozinho, tudo bem? Prazer Danilo, prazer estar aqui com você meu irmão Prazer pela equipe do seu programa Parabéns pelo programa Tiozinho, você tem uma potência vocal muito grande Como é que você começou a cantar E se sempre gostou das coisas nordestinas Dessa coisa bacana de raiz Bom, eu sou nordestino Sou natural de Itapecuru Mirim Aqui próximo, né? No Maranhão Só que atualmente Moro em Fortaleza E a gente Formou Essa nova banda Esse novo projeto Em Fortaleza Com os nossos parceiros Atualmente Eu estou lá E gosto muito Do Nordeste Gosto de Fortaleza Do Rio Grande do Norte Agora em Itapecuru tem vaquejada Ela tem o parque de vaquejada grande Não tem? Tem, tem muita coisa boa Itapecuru é a terra do meu coração, né? A terra do coração Matilzinho, me conta uma coisa Tu não está tão velho assim Pra ser chamado de tiozinho Como é que surgiu esse nome também? Eu também Quando eu recebi o convite Eu até estranhei Estranhei Tiozinho O pai de rato Velho desse jeito Pra ser chamado de tiozinho E os nossos empresários Rafael O Stênio Cezinha Vista bem equipado Só galera boa Manda abraço Cezinha Jones Está em casa Nossa amiga Stênio Cavazak Grande radialista Conhecido no Brasil inteiro Fizemos parceria Pelo Nordeste inteiro Através do nosso amigo Stênio Grande Rafael Está aqui com a gente Gente boa Nossa amiga há muito tempo Rafael Um abraço pra você Gente muito Gente boa Gente boa Gente boa também Acaba bom Acaba bom Tem o Varo do sucesso Conta pra gente aí Pois é, então Eles me explicaram o seguinte Ale, o tiozinho É como as meninas Chama É a gíria das meninas Em São Paulo No Rio Rio de Janeiro É tiozão É tiozinho Quando as meninas Gostam do Do cara mais É tipo o Toca do Vale Chama de velho O velhinho Ele chama o Toca do Vale De velhinho Que é um estilo Pouco parecido com você Só que o seu está mais Pra modernidade Mas e esse repertório Tiozinho Já está disponível na internet Como é que é? Isso, no Youtube Pelo nosso canal No Youtube Tiozinho do Piseiro Pelo Instagram Também, né E nas plataformas Musicais, né Está lá Esse sucesso E muitos outros Com nossos parceiros Compositores do Rio Grande do Norte Tem muita música boa Muita música boa E essa aí foi você que fez Ou a galera lá do Essa é do Rio Grande do Norte Quem compõe isso? Aliás, essa É a galera lá do Do Ceará Juazeiro Galera do Ceará Juazeiro E o nome dessa música é? Vaquejado ela Show de bola Pra você ouvir então Ou conhecer melhor Pode entrar em contato com a produção DDD 98 Aqui mesmo 81160449 81160449 É contato de produção Pra você conhecer muito melhor Do Tiozinho do Piseiro E o Instagram E o Instagram é Arroba Tiozinho Underline Do Underline Piseiro Show de bola Tiozinho Obrigadão Parabéns pelo sucesso Prazer foi meu E você vai cantar mais uma aqui Tá? Pra esquentar o clima Vamos lá Com o nosso programa, beleza? Com vocês aqui Não fazemos qualquer negócio E o nosso querido Tiozinho do Piseiro Chama 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 no Piseiro Vem com o Tiozinho Vem Entenda Se eu te ligar a meia-noite Pra ouvir tua voz Descubriu te acordar sem jeito Tava pensando em nós É que quando a saudade bate A saudade dói Se é alguém que a gente ama A gente se apaixona Insiste em cuidar O coração fica teimoso E não consegue mudar Você sabe A mesma rua Nossa casa Onde a gente morou Você sabe O mesmo quarto Nossa cama Onde a gente ficou Se pra você Não valeu nada Foi só mais um caso comum Será que pra você Eu fui apenas só mais um Tiozinho 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 do Piseiro Chama Entenda Se eu te ligar a meia-noite Se eu te ligar a meia-noite Centavos Trinta e nove e noventa Na Potiguar Tem tinta Rende e cobre Muito Vinte litros Souvenil Por apenas Duzentos e cinquenta e nove reais E noventa centavos Duzentos e cinquenta e nove e noventa Tem piaço inox Cento e vinte por cento e cinquenta e dois Tramontina Apenas Cento e setenta e nove reais e noventa centavos Cento e setenta e nove e noventa Tudo isso em dez vezes no cartão Tá Sem juros E até doze vezes no cartão Potiguar Comprando na loja física Ou no site apotiguar.com.br Ou ainda pelo Televendas Vinte e um zero oito nove 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 Ou Vinte e um zero oito Nove 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 oito Esse sendo O WhatsApp Promoção do chão ao teto Potiguar Aproveite já Meu caro Andrinho Barros É isso mesmo Danilo Eu tava te vendo aqui Tô fazendo aí esse mechão E eu fiquei assim Apai O quanto seria interessante Ver Danilo fazendo essa propaganda Viste de pote boy Eu acho que é uma boa ideia Viu Eu vou lançar pra potiguar Mas O negócio é o seguinte Agora vamos de mão na massa Daqui a pouco a gente volta Rafinha Liroc A mestra da cozinha do Maranhão Tudo bem Rafinha? Tudo ótimo Graças a Deus Já ainda aqui No clima junino Já foram o que? Três receitas Essa é a quarta Que vai vir a nossa E o nosso arraial Também Que vai vir com muitas coisas gostosas Mas gente Hoje eu trouxe pra vocês Um bolo Com creme de paçoca Gosta? É maravilhoso Paçoquinha? Paçoca é gostoso demais O amei o midubim Como é que é Danilo? Midubim Midubim? Tu não chama assim não No teu interior? Não É paçoca mesmo Velado com a traque Nunca vou falar de midubim Rapaz que história é essa? Agora eu vi mesmo Então vamos nessa Ingredientes? Claro Coloca na tela Agora Pra você fazer um bolo Com cobertura cremosa De paçoca Você precisa ter Atenção Uma lata de doce de leite 400 gramas Uma lata de creme de leite 300 gramas 4 paçocas de rolha Aquela mesmo que vende O docinho que vende Na mercearia Uma colher de sopa de manteiga 12 gramas E 3 colheres de sopa De chocolate em pó Só isso Só isso Receita super fácil Gente A paçoquinha É aquela que a gente compra Aqueles sachezinhos Que vem Aquelas O rolinho A gente compra no supermercado Na mercearia Mas o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar o doce de leite Mas tá generoso Rafinha Eu nunca vi tanto Assim num lugar só Tu acha? Mas isso é aquele Da vaquinha mococa Ou como é que é esse doce de leite? Esse é bom Tem qualidade Olha como tá bonito Esse doce de leite Mas é feito ou é pronto Rafinha? Esse aqui a gente compra Industrializado É sim Então Aí eu venho aqui com o creme de leite Beijão Tainã Eita Tainã Esse é gente boa Venho aqui com o creme de leite E vou vir com A minha paçoca Como o Danilo É todo Comertizado Gente Eu trouxe aqui Uma pasta De amendoim Gente É Eu nunca vi Tu é chique Meu Deus Eu nunca vi na minha vida Isso só vem de empore Não é? Olha como é Gente Pasta de amendoim Eu tô me sentindo Macaul e Calcli Olha aí Mas gente A gente pode utilizar A nossa paçoquinha Que vai ficar também divino É a mesma coisa Rafinha Isso aqui é mais de 40 conto Rafinha Amigo Você merece né Meu amor Muito obrigado Andrinho Quantos filmes Tu não vai falar de pasta de amendoim Eu só via nesse filme mesmo Torradas Torrada não Como é que ele chama? É Bota no pãozinho Mas tem um nomezinho que ele chama Ai não lembro Torrada com pasta de amendoim Panquecas com pasta de amendoim Então se for a nossa paçocazinha Vai ser 3 a 4 Conforme a gente passou Tá nos ingredientes Essa daqui como é bem concentrada Eu vou colocar só duas colheres mesmo Tu fez a festa todinha Tu vai botar duas colheres Depois não é bom É Danilo Calma né E aí eu venho aqui ó Com a manteiguinha É real Acabou que a gente vinha Ah manteiga real Sim Eu só uso real Minhas alunas sabem Olha aí Tá vendo Danilo tu é bem entendido É só no empore mesmo É por isso que eu te trago Essa daqui viu Porque Danilo Ele é entendedor das coisas Eu coloquei o meu que sou Usa uma real E aí eu ligo aqui o fogo É bem rapidinho Porque o Doce de leite né Ele já tá aqui no ponto Vai ser mesmo Só pra adquirir fervura E aí Danilo Não tem aqueles bolos Que a gente compra Naquelas casas de bolo Super fácil Tem sim Então a gente vai estar Utilizando ele Eu trouxe aqui um mesclado Tá Mas assim gente Quem quiser Lá no meu Instagram Tem um monte de receita de bolo Ai Rafa Não tenho prática com bolo Compra lá Da casa do bolo Tá Ou então vai lá Nos cursos aprender Né Danilo Rafinha Esse aqui tá parecendo Um formigueiro Mas é formigueiro ou não 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 Esse aí é o mesclado Metade chocolate Metade branquinho Vocês perceberam Que a gente ainda não colocou O chocolate em pó Né Danilo Certo Rafinha Mas assim É chocolate com paçoca Com creme de leite Calma Calma Que tu vai entender o negócio O gordinho é apressado É o altinho Praticamente né Vamos focar aqui Nessa lindeza Mas tá lindo mesmo Olha gente Enquanto a Rafinha mistura Eu tenho que falar Da Liroc doces Tá Você que quer Ressignificar a sua vida Aprender coisas novas Que tem um hobby na cozinha Ou então mesmo Que quer aprender Com profundidade Como se faz Algo maravilhoso Olha presta atenção Você pode contratar A Rafinha Liroc É incrível tá A forma didática Com a qual ela ensina E os segredinhos da cozinha E tem aquela coisa Que as vezes a cozinheira antiga Ou então a professora Não quer ensinar o pulo do gato Mas não tem isso A Rafinha nem faz mais Confeitaria Ela só ensina você A missão dela É tornar você de fato Uma cozinheira Empenhada Que tenha de fato Um destaque Pra poder fazer a diferença Na sua vida Seja ela pessoal Seja ela profissional Contrate agora mesmo 8889-6213 8889-6213 O arroba Liroc Doces Que ela vai te dar Um caminho de possibilidades Pra você reinventar A sua vida E lógico Fazer coisas muito gostosas Rafinha Olha Hoje você tocou Em um ponto bem profundo Que é a questão pessoal Que muita gente Inclusive faz os cursos Por isso Que a pessoa A pessoa ali Às vezes está Caves baixa Uma situação financeira Muito legal Passando por depressão Algo assim E aí Faz o curso Inclusive por recomendação Médica Às vezes a mulher Feinha Ela fazendo bolo gostoso Ela consegue o macho Né Ei Rafinha Às vezes a Como é que é Danilo Às vezes a mulher Não tem muitos atributos Se ela cozinhar bem Não é não Ela consegue o que Ela quiser na vida Danilo Vou te contar uma história Teve uma aluna minha Que já foi pro curso Sabe o que aconteceu Ela vai estar assistindo O esposo dela Sempre encomendava Os bolos Com a ex Né Ele queria só o bolo Aí é uma motivação E aí O que que aconteceu Ela não Aí ela Eu vou fazer o curso Rafa Ela contou a história Porque chega De ele encomendar com a ex E dizer que é o melhor Bolo do mundo E hoje ela que faz Os bolos Nossa A minha ex faz um bolo Incrível Eu acho que ele está Comendo bolo De duas casas Eu aqui Ele come bolo Em casa e come bolo Bora Mas imagina O caboclo chegar No aniversário da mulher De manhã cedo Chega com o bolo Aqui na cama pra ela Ô meu amor Muito obrigado Foi minha ex que fez Prova que é bom Aí meu primo Lachante né Lachante Lactopurga Na cobertura Essa mulher Investiu bem Viu Rafa Para de ver Não gente Não Que isso Você que está vendo Fica bonito Rafa Criou agora Ficou um pouquinho Mais líquido né Isso Aí agora ele vai começar A engrossar novamente E vai ferver Tá Que loucura Danilo está doido Para comer essa pasta Viu Rafa Eu estou percebendo Estou percebendo Ele ainda vai desandar Porque ele vai meter Essa cuia na boca E depois bota dentro Vai desandar todinho Gente é coisa de rico Gente é coisa de rico mesmo É sério Eu estou me sentindo assim Pariz filmes total O caboclo mesmo Quando ele vem do mato Que o mato não sai dele Ele está impressionado No meu interior Não tinha isso aqui Cara Não tinha isso aqui Lá em Pinheiro Também não tem até hoje Se chegar lá No cofo Isso é que apodrece Isso daí sabe o que é Migau de fubá Que eles botam Coisa dentro Migau de fubá É Que eles botam Amendoim dentro A Rafa está rindo É a tua cara Que tu olha Eles botam midubim Como tu diz Ah Rafa está rindo É a tua cara Porque não tem nada É o que tu está falando Ela está ainda que está Amendoim É amendoim Gente ó Começou a ferver Está vendo Danilo Ó Ferveu Está borbulhando E aí o que eu vou fazer Eu vou desligar aqui Meu fogo Tá Caldinha Cobertura é assim Gente Mesmo E aí eu vou despejar Aqui no centro Rapaz Olha Certo Cobri o oco E aí a outra parte Do chocolate Né Agora que ele entra Danilo Ó Eu coloco agora Ele quente assim Não tem problema não Não tem problema nenhum Tá Só não vai comer quente Danilo Calma Então ó Misturo E aí agora eu despejo Essa outra parte Que já está com o chocolate Dá diferença mesmo Dá sim Na camada Fica bem diferente E cheiroso Inclusive o pé de moça É o amendoim Com chocolate Que a gente já fez A gente vai fazer no programa E o pé de moça É um sucesso de sobremesa E tal É Aí agora aqui ó Vamos despejar Eita Rafinha Calma Rafaela Calma Eita Rafinha Olha E aí vai caindo aqui Essa belezura Ele seca depois Rafinha ou não Ele sempre fica molhado Vai engrossar E vai engrossar E vai engrossar Olha aí Esse Esse É Bem meladinho É como a gente chama O bolo vulcão Que fica todo bem caído A cobertura Tem que ser umas camadas Bem generosas mesmo Gente É bastante cobertura O bolo vulcão Tá Rapaz Botar uma colher Ou canudo Pra chupar logo Direto Aí a gente vem Com o toupezinho Festa junina Né Pra arrematar aí Colocar inclusive Como se fosse Na nossa mesa Né De São João Maravilha Você tá vendo Então Concluindo Um bolo maravilhoso Com a Rafa Liroc Pasta de amendoim Ingredientes nobres Tá Contrate Rafa Liroc 8889 É 213 Para cursos Aulas E pra você aprender melhor Sobre culinária Confeitaria E também empreendedorismo E o Instagram É Liroc Doces Rafinha Vamos pra melhor parte Assopra pra mim Escorreu 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 Tragédia na cozinha Tragédia na cozinha Ô Rafinha Vamos aqui De outro lado Essa chita aí É lá do Piancó Rafinha Eita Sério Escorreu agora a chita Olha gente Aí eu venho aqui Tragédia na cozinha galera Acontece Ô louco meu Aí Bastante Danilo E ele tá dedando bom demais Tá perfeito Vamos ver Vamos agora A hora da verdade Eu já lambi Me diz Me diz Tá perfeito Tá bom Me diz agora Vamos lá Tô tensa A junção do chocolate Com a pasta de amendoim É perfeita Fica bem diferente E a textura Por ser um pouquinho mais líquida Um pouquinho mais suave Ela fica muito melhor E aí o bolo nem precisa de recheio Gente Porque essa cobertura Já vai umidificar O nosso bolo E agora A hora da verdade Vamos experimentar Cabrilo Vamos comer É muito bom É muito bom É mesmo bom É mesmo bom Quero muito 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 Daí ele gosta Quero mais Quero muito 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 É muito É mesmo bom Muito É mesmo bom Quero muito Muito É muito É mesmo Bom Muito E a pasta de amendoim Danilo Perfeita Gostou? Parabéns A senha Obrigada Gente Um São João Maravilhoso Pra vocês Façam A família Vai amar Eu tenho certeza E já já A gente volta Segura aí Bem olha Você agora pode adquirir Produtos hospitalares Descartáveis Com qualidade e segurança E preços muito especiais Na cirúrgica F Andrade A sua distribuidora De equipamentos De proteção individuais Você pode comprar Uma caixa de máscaras Descartáveis Confortáveis Que moldam no rosto Com clipe nasal ajustável E tripla camada Por apenas 30 reais Isso mesmo Caixa de máscara Descartável Por 30 reais A cirúrgica F Andrade Ainda oferece Condições comerciais Especiais Para empresas Solicite seu orçamento Pelo WhatsApp 3012 4400 Ou no site CirúrgicaF Andrade .com.br Lembre-se O uso obrigatório De máscaras Pela população É uma medida simples Para evitar a disseminação Do novo coronavírus E combater a pandemia Da covid-19 Por isso Não deixe de adquirir Sua caixa de máscara Descartável Com 50 unidades Por apenas 30 reais Cirúrgica F Andrade Tudo em EPIs Descartáveis 3012 4400 Bem gente Agora Nós temos uma atração Maravilhosa É uma tradição incrível Que eu respeito muito Que a gente recebe do programa Com muito carinho Sempre Os nossos antepassados Estão representados A galera da Europa Que colonizou esse país E tornou essa maravilha Que nós temos hoje Mas é cultura É imponência É luxo É dança É riqueza É a nossa querida brincadeira Majestade Rosário É com muito prazer É com muito prazer Que apresentamos O elenco de ouro Majestade Rosário E a nossa querida É a nossa querida Que é do que a praia Açaia, açaia E cerca a praia A paia só A dar a saia Onde a revirou A revirar a volta Onde os três voam Onde a revirou A revirar a volta Onde os três voam A terra e ação Mandará durar Luz que está Brilha e brilha mais Brilha que brilha Nos matricais Primeiro a meou A grudar a saia E a saia virou Para se dar o lugar E o trapéz girou Onde a revirou Onde a revirou A revirar a volta Onde os três voam E o trapéz girou E o trapéz girou Tornando o lar Olhar e trastar Os três voam Onde a revirou Onde a revirou DK, valeu DK, brigadão você vem aqui antes do já, mas foi pra dançar brega funk, isso exato é mesmo rapaz, tô te reconhecendo verdade, tem que barbosa esse aí tem esse aí, se converteu, verdade seu nome querida? GG tá certo GG, a galera da dança portuguesa a majestade Rosário, aqui não fazemos qualquer negócio mas pessoal, agora nós temos aqui o nosso querido organizador da brincadeira aquele que faz com que esse projeto continue e permaneça vivo, nosso querido Nil, pode entrar, Nil, vem cá Nil beleza Nil, como é que você tá? tudo bom, é Nil de que? Nil Muniz, ah Nil Muniz pra dar portuguesada né, é europeu aqui tá no Brasil, mas Nil Muniz é Nil, a dança portuguesa é pra quem gosta, pra quem tem o apreço né e é tradição, você herdou de alguém ou você criou a brincadeira, conta pra gente isso, a gente começou com um grupo de jovens né, quatro, a gente ainda era de menor, criança praticamente e foi ficando sério nós acabamos virando uma empresa né hoje a dança conta com com costureiras, com coliógrafos, maquiadores então assim nasceu a majestade Rosário mas tem alguma coisa a ver com a cidade de Rosário? ou não é somente uma nomenclatura pra ilustrar mesmo a agremiação? então, Rosário é conhecido como a terra do Bumbabô de Orquestra né que lá que deu origem ao Bumbabô de Orquestra então nós resolvemos trazer o lado português também pra cidade entendeu? usar como referência a nossa própria cidade de origem agora Nil, eu sou acostumado com dança portuguesa com a dança do Tiro Liro com o Papagaio agora essa aqui é mais refinada um negócio mais esse conceitual isso parece até um negócio cinematográfico né dança de palácio dança de palácio dança de palácio bailes da realeza não é isso? isso, bailes da corte portuguesa então, a gente há algum tempo atrás a gente trabalhou o tradicional a dança portuguesa o vira como você tá falando né a gente trouxe esse trabalho resgatou aquela cultura toda temática a caráter de Portugal mas essa é a dança portuguesa maranhense estilizada totalmente modificada com todo esse luxo toda essa exuberância que só encontramos aqui no Maranhão não é gente? maravilha Nil então pra conhecer melhor a brincadeira pra você ter acesso aí a tudo que faz a nossa querida Majestade Rosário como é que faz? então, é só seguir lá nas redes sociais arroba oficial Majestade no Instagram e também no nosso canal né Majestade Rosário e também a gente quer agradecer também o apoio da prefeitura do nosso prefeito Calvé Filho do secretário de cultura o qual está trazendo ajudando a gente no decorrer do que vem acontecendo durante a pandemia projetos sociais essas coisas ele ajuda mesmo? ajuda sim ele é crente mas ele ajuda né? ele ajuda o Calvé Filho alô meu prefeito olha aí Calvé um abraço pra você viu? mas olha gente vamos lá acompanhar um pouquinho mais da apresentação da Majestade Rosário meu caro presidente vamos lá pro camarote e vamos acompanhar um pouquinho da dança dos bailes da corte portuguesa Majestade Rosário aqui no Fazemos Qualquer Negócio Música 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 Adeus casa do meu pai Adeus logo do Quinteiro Quero valentia Oh lara Quero valentia Oh lara Meu bem Adeus Mo cidade nova Adeus Tempo de solteiro Quero valentia Oh lara Oh lara Quero valentia Oh lara Meu bem No tempo das desfolhadas Lá não deram regal Quero valentia Oh lara Oh lara Quero valentia Oh lara Meu bem Era o tempo em que eu chegava A casa ao cantar O lugar Quero valentia Oh lara Oh lara Quero valentia Oh lara Meu bem Música Música De volta aqui no Fazemos Qualquer Negócio E atenção pessoal Tem um quadro aqui Que inclusive faliu o canal Loading Que fez com que Os nossos queridos apresentadores Tomassem o lugar de um canal inteiro De conteúdo nerd Conteúdo Coisa boa Conteúdo Coisa boa Eu nunca tive condição de ter o jogo do ano De ter os players Os toy sticks Os consoles Meu primeiro videogame foi um polisteixo E eu peguei do lixo Que foi um amigo meu que jogou fora Que queimou um difusor Vamos levar esse rapaz pro programa do Geraldo Luiz Pra ele contar a sua história triste Gente Prestem atenção Em clima de São João Os nerds que já usam quadriculado o ano inteiro Estão colocando o chapéu de palha pro limpo Agora no quadro com Jadina Moreira e Miguel Braga No hype E aí Danilo Diga aí pessoal Hoje é nesse clima de arraiar Que a gente vai trazer pra vocês O melhor da cultura pop Da cultura net Da cultura otarga Já acho todo aí que vocês já estão ligados Então Então Solta a vinheta diretor E aí E aí Bande Cambada E aí Aperte o botão do nitro E vamos acelerar pra essa estreia Porque a gente tá falando da estreia De Velozes e Furiosos nova menina Isso Isso mesmo Gente O nono filme da série Velozes e Furiosos E segundo da nova trilogia Que não conta mais com a presença de Paul Walker Infelizmente falecido em 2013 Bom O longa vem dando continuidade As corridas eletrizantes da equipe de amigos Liderados por Dominique Toretto Interpretado por Van Diesel Lógico O filme teve a estreia adiantada no Brasil Porque aqui é BR Aqui é This is Brasil Mas antes ele estava previsto pra ser lançado lá em 22 de julho O nono filme agora vai chegar no dia 24 desse mês no cinema Isso Pra você que gosta de muita velocidade Ação E tá morrendo de saudade de ver um filme na telona É uma boa pedida É isso aí Eles esperam mais de um ano porque sabem que o povo gosta Sabe E esse filme tem que ser apreciado no cinema Então Aperta o cinto E corre pro cinema Partiu Hoje não Gente A temporada de primavera 2021 dos animes Tá chegando ao fim Que tristeza né Mas além de continuações esperadas como My Hero Academia E até uma nova temporada de Megalobox Que surgiu do nada E tivemos muitos outros animes bem legais que se espelharam nessa temporada Uhum E hoje vamos falar de um que vocês tem que assistir Vale a pena ficar de olho Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo E no ensino médio O que que tu ia fazer? Hum É Pois é Esse é o plot de Tokyo Revengers O anime é uma das novidades da temporada Que chamou muita atenção O título é um sucesso no Japão E chegou a ganhar o prêmio de melhor Mangashonen em 2020 Top A história de Tokyo Revengers É daquelas que mantém um pezinho no protagonismo Mas ainda tem aquela fantasia É Na trama acompanhamos Takemichi Um jovem adulto Que não tá com uma situação econômica Digamos boa E pra piorar Ele descobre que Rinata Sua namorada da época de escola Partiu dessa pra melhor Fica de uma grande É E olha Não é a Rinata do Naruto não Viu Só pra deixar claro Logo após saber dessa trágica notícia Afinal a garota Era o amor da vida dele Takemichi é empurrado né Porque ele é muito sortudo Na frente de um trem E morreu Morreu? Morri Morri Mas Indo contra qualquer clichê Ele não é transportado Pra nenhum mundo de fantasia Medieval não E sim Doze anos no passado E é aí que ele percebe Que agora tem uma possibilidade Única em suas mãos Salvar seu crush Olha que isso é literalmente E com uma ajudinha do destino né E do roteiro Ele acaba encontrando na outra Um irmão Mais novo da namorada Ora se não E conta tudo sobre a viagem no tempo né Mas Assim que os dois decidem Entrarem em acordo E prometem cuidar da garota Uma luz ofusca a todos E Takemichi é abduzido Ou melhor dizendo Ele retorna ao presente Sobrevivendo à queda do trem Como assim? Gente E é aí que sua vida muda radicalmente Porque os avisos da viagem no tempo Não ajudaram a salvar a garota Felizmente O poder do protagonismo Excede todas as nossas expectativas Se Takemichi descobre uma outra forma De viajar no tempo Doze anos no passado E tenta evitar que a gangue Responsável por esse trote todo Que ele recebeu Com o amor da vida dele Fique cada vez mais poderosa Isso que é paixão Seu Oxe Toca Revenge Já está disponível no Brasil Pela Crunchyroll E aí Conta pra gente Qual é o seu anime da temporada? Hoje é dia de jogar o preconceito pra longe E quebrar estereótipos Isso mesmo Porque vamos falar de como os jogadores Vêm fazendo uma bela campanha contra a intolerância Bacana, né? Muito massa Jadda, então a gente vai largar de papo furado E vamos começar por essa notícia bem aqui No dia 5 de junho Foi decidida a Liga Latina de Mortal Kombat 11 Que destinava ao vencedor uma vaga no Mundial Sim Acontece que essa disputa se deu entre dois brasileiros De um lado o Conker All E de outro o Baca E sabe de uma coisa? Já é inspirador pra muitos jovens de hoje Que no país que mais mata negros no mundo Um jogador como Conker All Possa se destacar no cenário internacional Mas não para por aí, não Exatamente Sabe por que não para por aí? Porque esse nome, o Baca Que disputou a final acirrada contra o Conker All É na verdade o Nick dentro do jogo de Beatriz Você imaginava isso? Pois não é? Ainda é difícil pra muitos entenderem Que lugar das mulheres é onde elas quiserem, sabe? E não é diferente nos esportes, não Porque tem muito marmanjo que toca-se por aí, viu? É, bota boy lixo aí, minha galera Mas, na verdade, já vendo isso Empresas de esportes têm se movido, né? Não têm ficado parado contra isso E grandes campanhas têm sido colocadas Pra combater o racismo e a misoginia dentro dos games Principalmente com a Riot Dentro e fora No dia a dia vemos evolução neste sentido Mas todos inseridos nesse sistema De jogadores a organizações Passando por jornalista A criadores de conteúdos Ou simplesmente entusiastas Devem lutar por mais Exatamente E é nesse clima de arraial E de empoderamento feminino Que vamos terminando o No Hype de hoje E não esquece de nos seguir lá nas redes sociais E deixar seu like pra gente E é contigo, Dani! Tá aí, Jadina Super elegante O Miguel tava normal O Miguel tava tipo assim Vou para o supermercado Vou no supermercado e quadriculado Mas a Jadina, super elegante Maravilhosa Lindíssima Beijo pra você, Jadina Pitel, como diz o pessoal da minha terra Pitelzinho 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 É, Andrinho Mas os tempos são outros Você tem que ter mais cuidado ao se referir Quer falar pitel? Você não sabe se é a menina, né? O quê? Não Jadina, tu tava um pitel Parabéns Abração Todo mundo da equipe maravilhosa É, do No Hype Mas gente, olha Um abração pra você Acompanhe a programação da TV Guará Tem reprise em 7 horas da manhã Sempre do Fazemos Qualquer Negócio E ó Fica com a gente aqui Rádio Guará, TV Guará Sempre com a programação maravilhosa Valeu, falou Andrinho Falou, Gordão Daqui a pouco tem resistência rock Confere nós lá Valeu, obrigado Vem dançar, vem dançar, vem dançar Danilo que chama É alegria Pode crer No rádio é voz troante E talento na TV Seu sorriso...